A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 177 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína, prendeu três pessoas e recuperou um veículo com queixa de roubo ou furto. Bem, durante a ação de combate ao crime na BR-381 em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, os policiais deram ordem de parada para um Jeep Compass, conduzido por um homem de 42 anos, e também a um Fiat Palio Weekend, conduzido por um homem de 40 anos, tendo como passageiros uma mulher de 19 e uma criança de 2 anos de idade. A passageira disse que eram todos amigos e que os dois veículos estavam viajando juntos desde Pouso Alegre, no sul de Minas. Porém, os condutores haviam alegado que não se conheciam. Bem, no interior do Palio foram localizadas várias caixas de papelão, carregadas com 179 tabletes de maconha e 2 tabletes de cocaína. Os autores assumiram que estavam viajando juntos e a mercadoria seria entregue em Itabuna, na Bahia. Os envolvidos e as drogas foram encaminhados à delegacia de Betim. Em relação à criança, foi realizado contato com o Conselho Tutelar, que acompanhou a ocorrência.